Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, meu nome é Beatriz e estamos em Riga, na Letônia e vamos te mostrar um mercado aqui, o que tem, a gente não entrou, então vai ser surpresa tanto para você quanto para a gente Desculpa, essa é uma das maiores redes de mercado aqui da Letônia Chama Rime, a gente está dentro de um complexo, como se fosse um shopinho bem bonitinho e a gente vai ver o que a gente encontra, lembrando que o salário mínimo aqui é 4... É, é 700 euros por mês que dá menos de R$4,50 por hora aí Então, só para vocês terem noção de quanto a gente for mostrar, como... Então a noção dos preços, né? Então bora lá, que ele está bem aqui Então bora ver o que tem Rime Supermarket Bom, vamos começar com as verduras, olha, tomate R$1,29, o pepino R$8,52, mas deve ser o quilo, não é possível Olha, porque ali, olha, tem todos os preços Está por quilo Está por quilo Aqui, olha O frango R$2,99 2,99 Tem vários tipos de frango O que mais? Olha, carne moída R$2,39 Tomate não, é outra fruta É, acho que é tomate, sim, isso é tomate, acho que esse tamanho é tomate, olha É preto É diferente E tem um grandão É diferente, mas ali, olha, tem esse tomate Rime, só pode ser Então, olha os peixes R$14,99 o quilo Tem outros tipos de peixe também, olha Olha Então, não dá para saber se é salmão R$2,99 É, então Mas tem umas carnes aqui Ah, desse bacon, olha, R$4,89 O que é isso aqui? É um salame É um salame Custa R$1,49 R$2,89 esse daqui Qual? Olha, esse daqui é tipo um ramon, olha Prechunto Olha esse aqui, que é pequenininho, olha Está por R$2,49 R$42 Olha, tem umas saladas, acho que você pode pegar por quilo, olha Olha, que legal Nossa, tem uns peixes estranhos Eu, hein? Umas coisas esquisitas Aqui, olha Tem frango pronto, olha É, tipo, no polonês lá, a gente também tem parecido, né? Sim, temos Olha, maciante aqui Quanto que a gente paga lá? Nossa, está caro, viu? A gente compra, às vezes, por R$3,50 o grandão É, está bem caro Ah, mas deve... Aqui, olha, R$14,50 Nossa, preço de Dublin, viu? É preço de Dublin, é? Preço de Dublin Só o salário não é, não É, só o salário que não é Aí, olha Para as mamães e papais Nossa, R$17,99 Bom, eu não sei quanto custa isso lá em Dublin Mas me diga que se está caro ou barato comparado com o Brasil Eu acho que está caro também É, mesmo preço, eu pago esse mesmo preço Eu também Mesmo preço Ai, olha, vida, tem de pequenininho É, tipo, não é, né? Não R$64,00 Tem aqui alguns diferentes Os iogurte, pá É mais um... Ó, o iogurte R$0,39 Não está caro Pelo menos isso não está caro Ah, tem uns aqui, ó Mais chique, ó R$1,55 Ah, tem do Minions Que bonitinho R$0,80 É, está barato R$0,99 Ó, os macarrões R$2,00, R$4,00 Ó, esses daqui são os bons, ó R$2,00 e pouco Os mais baratinhos estão lá, R$0,95 Ah, então tem umas coisas mais baratas, pelo menos O que mais temos aí? Ó, a barila Olha Para a sopa, lá em Dublin a gente não acha, assim É difícil R$0,99, né? R$0,99, é Não acha Ó a barila Quanto a barila? R$3,00 e pouco Não R$1,89 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 espaguete Ó, senão tem mais barato R$0,51 Ah, R$0,95 R$0,00 de linguine Ah, e os capnudos aqui? R$2,29 Eu não sei se isso é capnudos, é? É, é da Magi, ó Diferente Nunca tinha visto esse R$2,30 e pouco R$2,29 As sopinhas instantâneas por R$0,58 Muito legal Olha os cereais R$2,99 R$2,99 R$2,29 R$2,29 Ah, bom O mais famosinho é o da Kellogg, né? O... R$6,00 R$4,29 Ó, tem ainda no Squeak Tá por R$3,19 Tem por R$4,99 Tem por R$10,00, por R$11,00, por R$12,00 Ah, tem uns aqui, ó Tem por R$4,45 Tem de vários preços Eu achei que você tava atrás de mim Tava mostrando os azeites Que tão bem caros até Azeite é caro em si, né? Não tem mais Olha, tem aqui uns sushizinhos Custa R$3,60 E o POC R$4,49 Ah, tem umas coisinhas Tem até uma bandejinha Aqui, ó, tem alguns queijos Vamos ver os preços R$13,00 Ó, o Bri Nossa, o Bri tá caro, hein? R$12,99 A gente paga R$2,00 lá Mas esse é o quilo Ah, é o quilo? Não sei Ah, é R$1,30, ó R$1,30 Ah, que susto Ó, tem o queijo da Presidente Olha, os vinhos, ó Tá mais ou menos o mesmo preço Vinho Ó o casilheiro R$10,99 Às vezes a gente paga R$9,00 lá em Dublin Verdade Vamos dar uma olhada Olha, tem de caixinha Ah, que legal Aí tem os vinhos pequenininhos Que nunca compensa pelo preço, né? Nossa, tem sangria Por R$7,99 Quanto que tá a sangria? R$7,99 Que legal, ó Tem vários tipos Muito legal Ó, latinha de cerveja por R$69,00 Centavos Esse garrafão, ó Por R$1,39 Olha, R$1,59 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 Até que não tá tão cara a cerveja Olha, é com sabor, ó É, parece que isso daqui é tudo cerveja com sabor Se é que é cerveja Às vezes é... A gente acha que é cerveja, né? Ó, R$1,99 Parece que é cerveja mesmo Essa daqui tinha lá no Coisa hoje É verdade, R$1,59 R$1,59 Mas várias com sabor Falaram que nessa aqui tem bastante cerveja com sabor, né? Essa aqui tinha lá também, ó As Sarrigas Ah, a gente tomou essa, não? Não Quanto ela tá? As que a gente tomou R$1,25 R$2,05 R$1,59 O que mais tem aqui, ó Hum, azeitona Nossa, olha o potão Por R$1,74 Bem bom Olha essas azeitonas, lindo Pra salada R$2,00 e pouco É, essas daí são temperadas, né? Então, o que mais tem? Olha Olha, é... Champignon É Champignon 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 Nossa Cara, hein? Mas vem bastante Vem Hum Olha, a gente não acha Esse aqui, ó Seco? É Em conserva? É Que legal E essas também são cerveja Por R$1,19, ó Orra! Tem bastante cerveja deles aqui, né? Tem, bastante Olha essa Parece ser não filtrada essa, ó R$1,95 Vamos ver quanto tá o leite Ó, o litro do leite tá R$1,29 Tem vários Tem assim também R$0,99 Olha a água, a gente pagando R$1,00 e pouco R$2,00 e pouco Aqui, ó R$0,59 A água grande ainda Olha essa cerveja aqui, ó Por isso R$1,75 Olha, Guinness! Essa aí tem no Brasil, ó Olha, Guinness! Essa Refe aí, Lefe, não é? Não tem? Por isso que eu mostrei, ó A Estela Tá R$1,05 E a Paulâmine R$1,19 Tá mais barato que em Dublin Lá tá R$2,99 É Ó, tem a Desperata aqui, ó R$2,19 E a Corona R$1,69 Tá barato Ó, a Heineken R$0 R$1,29 Olha aqui Uns é com álcool, é sem álcool Esses drinks lá na Polônia Na Polônia ou na Grécia? Nossa, na Polônia Nossa, na Polônia Muito bom R$1,59 Hum... Será que aquela geladeirinha lá? Aquela geladeirinha lá não presta, não funciona Não? Porque tem morrito também É só se deixar do lado de fora e gelar É... Ó, que na colada, que delícia! Ó, tem até aqui, ó Os morritinhos prontos Esse Riga Balsam aqui, ó R$10,49 Tinha num drink lá que a gente tava ontem Deve ser tipo um licor, uma parada assim, não? É, ó Tem um pequenininho, ó Olha, Baileys R$16,99 Martim R$11 Tem mais aqui, ó Pro Seco, R$21,99 Tem alguns mais baratinhos Eu queria comprar esse aqui, ó Que é com chocomenta Ah, mas... Muito grande Vamos levar um desse pra experimentar? Tem aqui, assim, ó Mas não tem o de chocomenta Se não levava Parece ser um licor daqui, né? É que eu não sei se isso aqui é pra tomar puro Você acha que não? Não sei Olha, olha aqui Os jeans Vou passar rapidinho, gente Porque o cara tá na minha cola aqui Pra gente não poder gravar, então Olha aqui pra vocês darem uma olhada só Olha só que legal Você pode pegar o café A granel E chá também Olha, que legal E quanto custa? Não fala, né? Aqui, ó R$37,99 O quilo E R$33,99 E R$33 deve ser o chá, né? Olha, que legal, ó E tem os cafés assim também Nossa, o café aqui tá mais caro Aqui lá também, ó R$4,29 Caraca Ó, tem Nesquik aqui R$7,29 a caixa da Doce Gusto Nossa, caro Nossa, tá muito caro Olha, um monte de chá, dois e pouco Cada um tem uns chás diferentes Nossa, olha esse de manga Com Black Current Nossa, acho que eu vou pegar um pra experimentar Eu amo chá Tem vários chás diferentes aqui E tudo nessa faixa R$1,60, dois e pouco O que você vai querer de chá aqui? R$2,00 Bem legal, gostei Olha esse, que chique Salgadinho Que não pode faltar R$2,29 mais ou menos Eles Cadê? Não tem mais chitas? Olha esse De queijo R$2,55 Nossa, o que será que é isso? Não sei, é igual a marca deles aí É Olha o com de cebola Que engraçado Nossa, esse de carne lindo É, barbecue R$1,99 Olha, eu acho que são Bombons Aí você pega a Granel R$14,99 Tem vários Acho que isso é bala É tudo bala aqui É bala, achei que era chocolate Tem cheetos de queijo com ketchup Nossa, isso é uma delícia Meu, tem bastante coisa a Granel aqui Aqui é de bolachas Bolachinhas, biscoito Aí cada uma tem, olha, seu preço Que legal, cara Hum, será que é de gengibre? Parece Aquelas bolachinhas de gengibre Que delícia Quanto que tá o sorvete, ó Tem vários preços ali, tá difícil de entender R$5,00, R$5,69 R$7,00, R$10,99 R$4,99 O R$9,00, R$9,99 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 Olha, o Dan de sorvete Esse daí tá R$8,19 Olha, mochi Tem até mochi R$8,00 e pouco também Caramba, tem bastante variedade também Tem suco do quê? De caixona Caramba, quanto tá? R$3,49 R$3,49 Olha ali Deve ser ruim pra caralho Nossa Ó, suco de tomate, ó Tem vários de tomate aí R$5,99 Tem vários Devem gostar E tudo R$1,50 R$1,90 e pouco Eu acho que aqui não deve ter igual lá De suco 100% É tudo de caixinha Mas aí eu acho que estaria na geladeira, né? Aqui, ó Tem pizza, ó R$4,69 Pizzas Tem por... Ah, tem mais barato Por R$1,63 Ó, o restaurante aqui tá R$5,09 Nossa, cara, hein? Lá às vezes a gente acha promoção Por R$3 Por R$3 ou R$2,50 Olha, deve ser algum tipo de doce esse daqui Não sei o que é isso, não Ah, aqui, ó O que a gente comeu hoje no almoço Mais frito Bom, chegamos no chocolate Tem um que parece o Kinder Ovo, mas não é? Kinder Ovo falseta R$1,09 custa Ali é Kinder Ovo mesmo, ó Quanto que tá? R$1,25 Ah, não tá tanta diferença Ó, tem o Kinder Bueno assim, ó Pequenininho, ó Por R$2,99 Olha O Kit Kat de... Olha, de bolinha R$1,99 Tic Tac R$0,89 Nossa, Tic Tac E como já deu pra ver Eles adoram a Granel, né? Olha aqui, quanta opção Mas não sei quanto que tá o preço Não tô vendo lugar nenhum Isso aqui tem cara de ser bom, né? Que isso? Chocolate com aquela paradinha crocante Tem várias coisas Ó, tem miúca aqui, ó Natália R$1,65 R$1,65 R$1,75 Olha, lembra desse chocolate aqui? Lembro A gente comprou na Finlândia É, e era mó bom Nossa, se tivesse aquele de menta Nossa, o de menta é muito bom Aqui, ó Acho que é da... Olha esse com cereja Por R$1,89 Tem várias diferentes aqui Mas tudo nessa faixa de um e pouco, ó Esses R$0,98 Aqui, ó Os sneakers, ó R$3,99 Ou... Nossa Olha o tamanho R$1,66 Tem tweaks Por R$1,7 M&M's por R$2,5 Ó, o Kinder Bueno aqui também Nossa Que diferente Seus Isso aqui é tudo isso, Vinícius Não Tudo isso, não O chá é seu Eu só tô levando do chocolate Deixa eu ver Esse é aqueles de... 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 Bobo lá Como é que fala? De bolinha Você viu esses daqui, ó Do branco Tem uns bem legais Olha esse Acho que é com waffle Olha Que interessante Então as mistura, né R$1,45 Com flor Com flor? Olha, o que não falta É opção de chocolate Finalizamos Fizemos compras Gastamos uns R$30 Eurico ali Gastamos Espero que às vezes Ninguém nos roube Pra gente poder experimentar Verdade A gente comprou um... Tipo, achamos que era licor Que eu mostrei pra vocês Mas é uma parada pra mistura de bebida mesmo Só não sei com o que tem que misturar Ah, a gente vai ver depois Isso daí vai procurar na internet Sim Bom, espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam dos preços A gente achou meio caro Eu achei caro Pro salário deles aqui A gente achou padrão double Então É... É verdade Caro Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que você achou Se você achou alguma coisa diferente Nos conte Não deixa de nos... Se inscrever no canal Compartilhar Curtir E nos seguir lá no Instagram E... A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.